Fala aí, galera! Firme! Fala aí, meu povo! Como é que você está? Você está bom? Hoje nós estamos aqui com o Michel. Fala, Michel! E aí, Gerson? Bom demais? Bom demais, hein? Firme e forte? Graças a Deus! Ô, Michel, acabando a colher do café e o pessoal pedindo para me trazer vídeo sobre pulverização, que tem muitas pessoas que têm curiosidade em saber, né? Igual você está com um equipamento aí de alta tecnologia e eu venho conversando com você aí. Você está a cada dia tentando melhorar mais esse equipamento. Já tem mais de dois anos que você já está no mercado, né? Com esse equipamento, você já mexe com outras coisas. E hoje eu quero que você dê detalhes para o pessoal sobre o equipamento, como é que funciona. Estou vendo aqui que tem um rolo de mangueira. Explica para o pessoal que tem muitas pessoas que têm curiosidade. Então, esse produto nosso aqui, que é um excelente produto na pulverização, hoje em custo-benefício e qualidade de pulverização, fica um serviço top. Então, esse aqui é o pulverizador canhão, exclusividade motopeças líder. Eu sou o Michel, no caso, a gente fabrica ele há mais de dois anos, igual você falou. Isso para ajudar o quê? Na pulverização, na agilidade, na cobertura total das quadras de café, tudo direitinho. Então, assim, é um produto que vem para fazer a diferença e facilitar... A mão de obra. Essa mão de obra hoje é escassa, né? Então, assim, é um produto completo que ele trabalha... O nome já fala, pulverizador canhão. Tem um canhão grande aqui, a lança que pulveriza. Qual é a metragem dessa lança? A metragem dessa lança, assim, vento parado em média 45 metros. Mas pode chegar até 80 metros a favor do vento. Toda a pulverização feita a favor do vento, que é o normal, né? E aí vem com o kit de rolo de mangueira, que é o que você explicou no início, com mais um canhão na ponta. A gente vai estar fazendo a demonstração para o pessoal ver que é aquela... Às vezes o cara tem uma lavoura antiga, tem uma quadra muito grande, onde não teve a cobertura 100% na lança de cima, você puxa e está jogando para poder fazer uma pulverização completa. Entendi. Ô, Michel, tem muitas pessoas que têm curiosidade em saber também como que é feita a mistura desse produto, que não adianta nada eu comprar um produto e não misturar ele bem misturado. E tem muitas pessoas que têm dificuldade nisso. E o C fez o equipamento aqui, já tem já um mexedor, né? Que mexe esse produto todo. Explica para o pessoal aí. Isso aí é justamente a novidade desse ano, né? No produto a gente colocou a tampa lateral com filtro, respiro, para não estar vazando nada. Certo. Certo? E está lá dentro ali, mas não vai dar para visualizar. A gente colocou um mexedor de cauda. É o quê? Que é o cara que vai bater um sais, um cobre, precisa do produto estar misturado 100%? Então, à medida que ele vai jogando, ele está o tempo todo misturando o produto e aí dá uma diluição melhor e um aproveitamento melhor da matéria-prima, né? Para não ficar nada desuliforme, né? Isso aí. Talvez a pessoa joga lá e uma quadra pega mais concentrado, né? Um produto mais concentrado que o outro quadro. Ô, Michel, e para a pessoa que é um pouco leiga, tem muita dificuldade para ela estar aprendendo a manusear? A pessoa que está disposto a adquirir, né? Não, aqui é o seguinte. É um produto, assim, você tendo uma atenção na hora da entrega técnica que a gente faz, né? A entrega técnica, explica tudo direitinho, não tem dificuldade, não. Mas, assim, se o cliente quer adquirir ou está vindo na loja, a gente disponibiliza um vídeo explicativo que vai junto na entrega do canhão para não ter erro na hora de usar. Fala aí, pessoal. Temos uma novidade para você que tem interesse em estar adquirindo um canhão de alta qualidade. Acabamos de fechar uma parceria com o Michel. Para você que tem interesse em estar adquirindo um produto que veio para revolucionar, é só você estar mandando mensagem e falar que veio pelo canal do Jefferson de Souza, vai ter um desconto ainda mais especial. Pós-venda, né? Não adianta nada, a pessoa vende um produto, mas aí depois você tem que estar meio que acompanhando esse cara, os caras que têm dificuldade em alguma coisa. Isso aí. Hoje a gente é uma loja que tem mais de 10 anos no mercado, né? Já vai para 15 anos, desde que a gente começou. Então, assim, a gente hoje tem um nome muito bom nisso daí, do pós-vendas. E tudo que a gente tem aqui no canhão, eu tenho na loja de reposição de peça, precisar. Ah, vamos supor, o cara lá da Bahia. Ah, entrou em contato, me comprou o canhão, precisou de uma peça, eu envio para ele. Entendi. Você entendeu? Então, assim, isso aí ele não vai ficar a desejar não, entendeu? Vai ser um produto bem aproveitado. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer para vocês aqui. Ô, Michel, e dá para a pessoa também fazer prestação de serviço, né? Que tem muitas pessoas que talvez querem adquirir, talvez ele tenha pouco café, falar, será que compensa eu comprar um porque eu tenho pouco café? Ele pode comprar para ele pulverizar a lavoura dele e também fazer a prestação de serviço para outra pessoa, né? O vizinho precisa, o outro precisa, você pode fazer a prestação de serviço. É, nesse caso aí eu tenho muitos clientes que já comprou, tipo assim, de dois, três, entendeu? Um junto com outro que tem pouco café, né? Então junta três e compra, que é uma apobritação muito rápida. Inclusive, tem até um cliente que já apareceu no seu canal, que é o José do Carmo. Ele adquiriu um canhão desse comigo ano passado e ele presta serviço. Então ele faz serviço no Batatal, no Corvo do Ouro, para todo lado. Então, assim, sobra muito tempo para o cara ganhar dinheiro com essa ferramenta, não é para ela ficar parada lá. Entendeu? O mais interessante que eu achei também é, assim, a quantidade de coisa que você já melhorou nesse, né? Porque eu penso assim, a pessoa tem que estar o tempo todo em melhoramento. Você tem que melhorar o tempo todo. Para as suas coisas, porque nunca você vai chegar no ponto que está ideal. Porque sempre tem uma coisinha, um ajuste, uma coisinha ou outra, você sempre melhorando. Porque, pessoal, o que ele fez há dois anos atrás, você já acha que é igual a isso aqui? Não era, Michel? Não, é totalmente diferente. Hoje é bem evoluído. E aí uma questão que eu tenho a humildade de aceitar, por exemplo, o produtor que me comprou o produto. Igual, por exemplo, esse mexedor de cauda que é novidade desse ano. Através do cara que comprou o primeiro canhão, com um problema que ele teve com cobre, a gente conseguiu colocar o mexedor de cauda para agilizar e agora a gente já implantou no equipamento, entendeu? Entendi. Para ficar realmente diferenciado. Ô, Michel, e como é que é o funcionamento desse motor? Qual o motor é esse? Qual a potência dele? Como é que funciona? É a gasolina? É a óleo? Como é que funciona? Então, hoje a gente trabalha com dois modelos de pulverizador desse daqui. Então, assim, hoje esse aqui que a gente está gravando aqui é um motor de 15 HP a gasolina com a bomba de 120. E é o melhor equipamento que tem hoje no mercado disponível para esse sistema, entendeu? Então, assim, a gente trabalha com o melhor que tem. E a gente tem um outro modelo também, que não está aqui no vídeo hoje, que é um motor com 15 HP a diesel também, com a mesma bomba 120. Então, aí o cliente vai escolher. Entendi. De acordo com o que? Com a preferência dele, que ele... Ah, eu gosto do a diesel. E ambos são partida manual e partida elétrica. Então, o cara não precisa ficar ali só freno para ligar. Então, você chegou aqui na chave, deu, o motor já pega e fica 100%. Aí aqui já tem uma bateria também. Essa bateria aqui é a que alimenta a lanterna, que eu estou vendo que tem até lanterna, pessoal. O negócio é tão evoluído, ó, para você pulverizar café à noite. Olha aqui, ó, lanterna. Tem duas lanternas, né, Jorge? É, esses dois refletor. Refletor. É o refletor de LED bruto, tá? É. Porque à noite o cara vê que realmente funciona e é diferenciado. Então, bateria de 45 amperes. O motor próprio já gera para a bateria. E partida elétrica, no caso, com o refletor. Que hoje, quem entende de pulverização e quer fazer um serviço adequado de muita qualidade, vai ser, assim, a pulverização à noite. Finalzinho da tarde para a noite é o melhor... Melhor horário. É, o melhor horário para estar fazendo essa pulverização, para ter um aproveitamento melhor do remédio, de tudo, entendeu? Entendi. Assim, na parte da manhã, então, a pessoa pode até pulverizar, mas o mais ideal seria a tarde, né, boquinha da tarde. Isso aí, um pouquinho da tarde para a noitezinha, porque de manhã, às vezes, está com muito sereno, então, você bate, mas é que a sereno vai escorrer da planta. E à noite, o que acontece de tarde para a noite, você bateu ali, é onde a planta abre os poros, então, a alimentação dela vai ser constante a noite inteira. Entendi. Entendeu? Então, quem faz nesse período, pode fazer e comprovar que depois vai ter um resultado bem melhor. Pessoal, e para você que está gostando desse vídeo, já deixa um like, já se inscreve no nosso canal, e eu vou estar deixando o contato na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Se vocês quiserem adquirir, pode mandar mensagem lá, vou estar deixando o contato para vocês, hein. Ô, Michel, agora eu quero que você explique um pouco para o pessoal como que funciona essa questão dessa mangueira aqui. Quantos metros de mangueira tem aqui e como é que é o funcionamento dessa mangueira? Então, isso aqui é um enrolador de mangueira que a gente fez justamente para agilizar na hora da pulverização. Então, aqui, a pessoa consegue estar utilizando isso aqui, tipo assim, só com a mangueira que precisa. Eu preciso de 20 metros de mangueiras. Você pode desenrolar aqui... Os 20 metros? Os 20 metros de trabalhar. Então, você não precisa ficar desenrolando para trabalhar, depois enrolando. Aqui já funciona assim do jeito prático, entendeu? É um outro bico canhão. É o mesmo que tem na ponta lá. Então, aqui, você está fazendo... Tipo assim, aqui você não vai fazer carreira por carreira. Por exemplo, se eu passar jogando aqui, eu vou atingir umas 3, 4 carreiras de uma vez. Então, você pode descer fazendo os cortes. Então, de 4 em 4 carreiras, de 6 em 6 carreiras, se tiver necessidade disso daqui, entendeu? Entendi. Ah, o cliente, eu gosto de trabalhar também carreira por carreira. Você pode estar substituindo. Tira aqui, coloca um biquinho de 3 saídas e faz também do mesmo jeito, entendeu? Ô, Michel, isso aqui é um dos equipamentos mais completos que tem hoje, né? Igual você tem que essa... Tipo assim, a pessoa pulveriza ali e caso também quiser fazer, igual você está falando aí. Isso aqui, ó. Eu vou puxar aqui, que aí o pessoal vê no vídeo, ó. Como é que é prático, pessoal? Agora enrola aí de novo, aí, Jeff. Que facilidade, gente. O equipamento ficou top de linha, viu? Ó. Aí. Quantos metros de mangueira tem aqui mesmo, você falou? 100 metros de mangueira. 100 metros. Se for a mangueira mais fina, ele comporta até 300 metros de mangueira. A mangueira de 1 quarto ou 5,16. Então, essa mangueira 3 oitava, de meia, comporta 100 metros de mangueira, que é o suficiente para você fazer uma cobertura 100% da sua área do café, entendeu? Ô, Michel, chega de carregar bomba nas costas, né? Ah, hoje em dia não tem tempo. Na verdade, não tem tempo, né? O tempo é dinheiro. Então, às vezes, quando você vai colocar na ponta da caneta, é muito melhor você adquirir um produto, está fazendo uma cobertura 100% da sua pulverização, você tem menos perca de café. E fora que a mão de obra não tem hoje mais, né? É verdade. Então aqui, por exemplo, está eu aqui, eu, meu filho, eu, minha esposa, eu consigo pulverizar 40, 50, 100 mil pés de café com esse equipamento aqui, com facilidade. sem forçar muito, só andando no volante do carro e um tomando conta. Ô, Michel, esse galão aqui, esse aqui é de mil litros, né? É, o reservatório de mil litros. Mil litros. Isso aí. Esse mil litros de produto, dá para jogar em quantos mil pés, em média? Todo remédio que você compra hoje é calculado por hectare, né? Então, tipo assim, a média de café por hectare é uns 4 mil a 5 mil pés de café, nessa média aí variada. Então, depois que você aprende a usar o equipamento direitinho, você faz dois hectares de café com mil litros de remédio. É mesmo? É. Então você atinge 10 mil plantas, né? 10 mil plantas, em média. A média. Que é uma cobertura boa e econômica, né? Verdade. Ô, Michel, e aqui também, tipo assim, você trouxe nessa caminhonete, mas se caso a pessoa tiver uma picape-estrada, talvez muitas pessoas que estão assistindo nós aqui, talvez eu tenha uma picape-estrada, dá para a pessoa usar na picape-estrada também ou não? Dá para usar na picape-estrada, uma tobatinha, dá para usar em todo tipo de veículo, e tem uma coerceria. A diferença é que você vai trabalhar com menos quantidade de remédio aí dentro. Por exemplo, o tambor tem medida de 100 em 100 litros. Certo. Que é o que pede, na verdade, toda a mistura que você faz é nessa média, de 200 em 200 litros, né? Então o cara que está aqui na estrada lá, e ele vai fazer, ele põe 500 litros e vai pulverizar o café dele tranquilo. Verdade. Entendeu? E tem a opção seguinte, às vezes o cara tem um caminhão grande, ou um trator com a carreta, tem a opção de acoplar 3, 2, 4 bombas dessas, tudo junto, e simultâneo o equipamento puxa o remédio das 4 bombas e joga tudinho. Que isso, rapaz? Então, assim, você tem no caminhão o carro que aguenta carregar mais peso, você pode estar acoplando. Entendi. É, pessoal, um produto de alta qualidade mesmo, igual eu vim falando com vocês, em melhoria o tempo todo, e para você que quiser adquirir, só entrar em contato. Ô, Michel, eu estou vendo aqui umas mangueiras brutas mesmo que você colocou aqui, né, cara? Isso aqui é muito bem feito, pessoal. Olha aqui, ó. Isso aqui é para puxar o produto, né? É isso aqui, o mangote, né? Tudo feito nas conexões de alta pressão, tudo mangueira de 700 psi, de alta qualidade, tudo específico com a pulverização mesmo. Então, aqui é material tudo galvanizado, latão, é coisa para ter resistência mesmo com sais, porque é corrosivo. E tem um detalhe importante também, como a gente está apresentando, tem um sistema de filtro na sucção, por exemplo, eu vou bater uma calda mais grossa, vem o refil da tela, o refil do filtro aqui, você põe uma tela mais fina, uma mais grossa, então o equipamento vai com três telas. Então, você que vai escolher, então precisa de bater uma calda mais grossa, você põe a tela mais grossa. Precisa de uma filtração 100%, você põe a telinha fininha. Então, tudo prático. E não corre isso nem de entupir, né? Não entope, não tem problema com você ficar entupindo por causa do filtro, da sucção aqui, não tem esse problema de estar entupindo. É, pessoal, aí, ó, para você que tem interesse, não perde a oportunidade, hein? Ô, Michel, daqui a pouquinho eu vou mostrar para o pessoal como é que funciona na prática, né, que nós temos que mostrar a prática, né, só mostrando agora aqui, explicando sobre o produto, mas nós temos que mostrar também a prática, ele trabalhando, ver quantos metros vai jogar. Tem algum segredo igual aqui, ó, o vento está jogando para cima agora. se eu for pulverizar, eu teria que pulverizar só na parte de, na outra estrada, teria que ir na outra estrada, jogar para cima, ou eu posso pulverizar daqui contra o vento também? Não, aí é o seguinte, para uma melhor eficiência, você tem que pulverizar a favor do vento, nunca contra. Pulverização nenhuma funciona contra o vento, sempre a favor. Aí o equipamento, ele tem isso, ele tem o braço articulado, por exemplo, lá vou nessa carreira aqui, e o vento está soprando para cima, estou jogando para cima. Virou, eu pego, viro o braço do equipamento, ele vai jogar para baixo. Então você não precisa de descer lá, para jogar para cima, ou virar o carro, você sempre continua de onde você está. Ô Michel, e para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, e tem interesse em estar plantando café, já é muito importante plantar o café, num espaço bacana, para ela estar fazendo essa pulverização, para estar facilitando o serviço depois, no futuro, para você estar adubando também, que tem muitas pessoas que vão plantar café, e não faz estrada nas lavouras, deixa que a estrada é muito longe, você vai pulverizar, você vai jogar um calcário, que é coisa pesada, tipo assim, tiver estrada, fácil para você jogar o calcário, para você pulverizar. Qual que é a metragem, assim, que a pessoa deveria, se eu fosse plantar um café hoje, qual a metragem que você me indicaria, para mim estar comprando esse canhão seu, para mim estar pulverizando a minha lavoura? Então, aí o seguinte, hoje é ideal, a pessoa, como a mão de obra está difícil, você tem que ter uma estrada, lavoura rapidinha, filé, para você trabalhar com esse equipamento, para você ter uma agilidade, um aproveitamento do produto melhor, e a pessoa que vai plantar um café hoje, ele tem que pensar na mobilidade, que hoje tudo é em cima de um carro, tem que ser rápido, né? Então, assim, em metragem, eu não sei te falar 100%, não, mas assim, em média, 18 carreiras, 17, 15, vai ser nessa média, tudo que você passou de 20 carreiras, você está exagerando, então hoje não existe no mercado, nenhum equipamento, que vai atingir esse tanto de distância, entendeu? Você fez ali umas 18 carreiras, você vai fazendo uma passada só, você tem uma quadra que tem 20, 25, você passa por baixo, por cima, então você fechou a pulverização, entendeu? Entendi. Ô, Michel, a pergunta que não quer calar, e o gasto desse motor? Então, ele é um, esse motor é um motor estacionário, que fala, né? Motor estacionário, então ele tem um baixo consumo de combustível, mas, por exemplo, você vai fazer uma pulverização de, de um tanque desse aqui, você vai gastar em média, um litro, um litro e meio de gasolina, só isso, só isso, mais nada, então, tipo assim, é um equipamento bem econômico, e a troca de óleo, é, do motor em si, né? que é o que entra no gasto também, né? Da bomba, é, o motor, a primeira troca, 20 horas trabalhada, e a segunda troca vai ser em 40, em 40 horas, ou por tempo, parado. Você fez, vamos supor, o cara que tem 20 mil pés de café, ele vai gastar duas horas, e vai ficar parado o equipamento, então ele vai trocar uma vez a cada ano. Entendi. E aí, tá com o equipamento 100%. Ô, pessoal, igual eu tava conversando com o Michel, ele até falou uma coisa comigo, falou, Géss, é só pra lavoura de café? Ele falou, basta o camarada ser inteligente, que dá pra você adaptar isso aqui em outras coisas também, né, Michel? É. Dá pra ele fazer a... A criatividade aqui do cliente é, é, tipo assim, infinita, né? Igual, por exemplo, nós estamos aqui com o equipamento pra pulverizar café, mas o cara que tem café, planta horta, ele tá pulverizando na mangueira a horta dele, é só ele adaptar o bico que ele precisar. E, por exemplo, na loja mesmo, a gente tem um painel com bico de toda maneira que você quiser. Tem bico pra irrigação, pra pulverização, de todo jeito que você precisar. Pra abacate, pra tudo. Ah, inclusive, até toquei nesse assunto, hoje tem muita gente que planta abacate. Certo. No meio do café, por exemplo. Então, esse canhão aqui na mangueira, essa mangueira, é essencial pra você fazer a pulverização do abacate. que ele atinge uma distância muito alta, às vezes tem o pé de abacate alto, baixo, então, vai suprir a necessidade. Ô, Michel, outra coisa também, banana, cara, que eu até tinha uma moita de banana lá em casa, e a dificuldade pra me pulverizar, que é trem, que tinha um produto lá que eu ia jogar, que eu teria que jogar nas folhas dele, não ia por cima. Com isso aqui também, o camarada tiver uma plantação de banana, dá pra pulverizar? Aí aqui, você resolveu o seu problema aí no bananal, porque a mangueira, você puxa, você pulveriza a altura que precisar. Aqui na mangueira, aqui na ponta do canhão, que você vai atingir, em média, 12 metros de altura, jogando reto pra cima, assim, então é muito alto, entendeu? Então, chuchu, banana, tudo você pode estar utilizando, entendeu? Até numa irrigação, por exemplo, você plantou um café, eu mesmo, ano passado, plantei um café, eu tive um problema, com chuva, né, que todo mundo teve. Eu irriguei meu café todinho, pra não perder, com um equipamento desse. Aí, pessoal. Eu enchia, e saía de covinha em covinha, colocando água. A água. Então, ele me salvou, nesse momento que eu precisei, entendeu? Então, a criatividade aqui, vai ser infinita, é só o cara parar um pouquinho, pensar, e ele vai ter um equipamento, pra várias utilidades. Ô, pessoal, eu vou estar deixando o contato, na descrição do vídeo, nos comentários fixados, e pra vocês que entrarem em contato com o Michel, vou estar deixando o contato aí, manda mensagem pra ele, vai ter um desconto, desconto diferenciado, Michel? Pra quem tá acompanhando esse vídeo aqui, e falar que veio pelo vídeo aqui, que agora nós somos parceiros. Isso, a gente fechou essa parceria aí, com o Canal do Jeffs, na divulgação do Canhão e tudo, então, os clientes que veem o vídeo, através aqui, a chave vai ser o seguinte, Canal do Jeffs. É. Então, vai ter um descontinho diferenciado, pra cliente que adquirir por aqui. É só chegar lá e falar, eu vi o vídeo do Jeffs, lá no canal lá, vai ter um desconto diferenciado. Michel, bora então mostrar na prática, como é que funciona? Vamos sim. Como é que é, Michel? Uma coisa que a gente adaptou também, pra esses modelos novos, agora do Canhão, que gera uma facilidade boa de trabalhar, por exemplo, aqui ó, tudo engate rápido, tá vendo? Então, eu preciso tirar aqui o enrolador de mangueira, ou desacoplar ali, na hora de fazer a manutenção, lavar, o que seja, então, você só chega, engatou, acabou. Isso. Isso aqui, tudo coisa de alta qualidade, linha agrícola, entendeu? E aí, esse mesmo equipamento, tá aqui, no pico canhão também, ó. Então, na hora de você tirar a lança, pra fazer um transporte, é muito prático. Então, você só desacoplou aqui, você já sai. E essa lança também, é uma lança de sete bicos, no caso, são quatro bicos lá na frente, e esses três bicos aqui, ó. Certo. E aí, o seguinte, ele tem regulagem, de ângulo, pra trás e pra frente, e aqui eu consigo, abrir, pra jogar mais concentrado, ou fechar, pra jogar mais espalhado. Mas, eu tô com um café pequeno, só preciso daqueles dois bicos lá da frente, eu venho aqui, fecho o registro, Cada um desses é um registro? Cada bico tem um registro, é separado, então tem uma regulagem. Então, isso aqui é tudo pra poder fazer uma cobertura, de acordo. todas as vezes, eu tô com a quadra muito alta, aqui o barranco. Então, eu vou subir a lança, vou jogar lá em cima, então eu não vou precisar desses dois do meio, vou precisar só do daqui. Então, de acordo com o cliente, que a pessoa tá jogando, ele vai conseguir regular, o necessário aqui, pra fazer a pulverização top. Entendi. Ô, Michel, agora, então vamos mostrar pro pessoal na prática, como é que é ligar o motor aqui, botar esse negócio pra funcionar, pra mostrar pro pessoal. Vamos colocar pra funcionar aqui. Ô, Michel, mostra pro pessoal aí, como é que é o funcionamento, então, como é que faz pra tá ligando? Então, esse motor é um motor estacionário, você vem aqui, tem a setinha indicando combustível e afogador, então é ideal você tá abrindo o afogador, sempre tem que tá com atenção aqui na válvula de pressão da bomba, assim ela tá jogando a pressão toda pro canhão, então na hora da partida, você tem que tá com ela acionada. Então, você vem, abre a gasolina, a alavanquinha, puxa o afogador, acelera o motor um pouco e vem na partida, ó. Não tem dificuldade. Nada de puxar com a agilha. E aqui você acelera, ó. E aqui estão os comandos, agora a gente vai regular o equipamento pra poder, o pessoal ver. Por exemplo, na lança. Então, hoje é tudo automático, eu vou vir aqui, ó, no registro que precisa, e eu vou tá subindo o braço lá, ó. Ó. Não preciso ficar puxando não, Michel. Não. E aí você regula onde você quer que pare, ó. Vou levantar, ó. Que top, cara. Parei, ó. Ó. Que da hora. Volta aí. Quero descer. Aí vou descer a lança. Você abre o outro registro. Vai descendo. E tá descendo, regulando aonde que eu preciso, ó. Ó. Ô Michel, com quanto tempo a pessoa joga um recipiente desse aqui de produto? Então, aí vai ser de acordo com o que você precisa e o tamanho do seu café. Mas em média aí de 40 minutos a 1 hora e meia. Entendeu? Agora vamos fazer um testinho aqui da lança aqui. Ô Michel, sem contar que se a pessoa for puberizar nas costas, quantos companheiros você não gasta pra fazer um serviço que isso aqui vai fazer com uma hora de serviço, uma hora e pouca, né? É. No caso aí, pra você puberizar 10 mil pé de café, um companheiro só, você vai gastar aí uns 3, 4 dias com a bomba motorizada nas costas. Pra você puberizar num horário adequado, né? Então aqui o que você vai fazer, às vezes, em dois dias de serviço, trabalhar, você vai fazer com duas horas. Facilidade é outro nível. É. Então bora que eu mostro o pessoal aí. Muita pressão, Michel. Você tá doido? Esse equipamento trabalha em média aí com a 150 quilos de pressão, pra ter uma controlização top, entendeu? E agora a gente vai tá mostrando na prática pra vocês a pulverização do lavouro. Aí o Angu, pro nosso parceiro, é, o apelido Angu, mas o nome dele é Anderson, tá, gente? Aí vai tá dirigindo o carro ali pra nós poder tá demonstrando pra vocês. Cuidado, hein? Vai devagar, hein? Fizando o freio. E agora, Michel? Aí agora pra pulverizar, você vem, cresce o giro do motor, abre o registro, vai vendo a pressão, pessoal, ó. Tá vivo. Até o arco-íris tem hoje, hein, pessoal. Chama! E lembrando, pessoal, que a água que a gente tá jogando na lavoura é só pra fazer um teste pra mostrar pra vocês, hein. Só no controle, hein, pessoal. A eficiência do produto. Olha aí. Ô, Michel, até a carreira da beirada pega o produto, né? É, né? Você recula, ó. Vai, pessoal, ó. Tá ficando, ó. Aí, você tem. Chama! Aqui, você vai combinar de acordo com a declinidade. Você vai combinar o balanço. Que topo, pessoal. Olha aí. Aqui, ó, pessoal, ó. O drone tá todo na porra, hein. Chama! Cara, ó. Olha o ombro do drone ali. Topo demais, hein, Michel? Cê tá dois. Tô, que pressão, cara. Cê tá dois. É, Michel, o produto é diferenciado, hein. Ô, Gerson, então, assim, é um produto top diferenciado mesmo. Tudo automatizado, entendeu? Então, por exemplo, agora, ó, eu preciso de tá dando uma regulada no bico. Ó, vem aqui, ó. Abaixa ele. E abaixo e põe na regulagem que eu preciso. Vou mudar de lado. Pega, ó. Olha aí, pessoal. Pode ser a parambeira que for que o camarada consegue pulverizar com ele, hein, Michel? Ó, é igual, por exemplo, né. Vamos jogar pra baixo aqui agora. Ele tem uma inclinação que ele aceita. Eu vou abrir aqui, ó. Ó. Cê tá dois. Aí. Mudando de direção, hein, pessoal. Ó. Pode ir. Ó, de novo, hein, pessoal. Vamos lá. Ó. A pressão. Chama. Chama. Vai ver. Aí que tem, ó, pessoal. Olha aí. Ô, Michel. Quanto mais cê abre, mais espalhado joga. Ele joga mais espalhado. Ó. Ah. Aí agora ficou. A visão, pessoal. Vai ver. Ô, Michel, tá jogando mais ou menos quantos metros? Uma média de 80 metros aqui agora. 80? 80. 80 metros, pessoal. Uma média. Olha o que tem que ver. É só mandar mensagem, hein. Não perde tempo. Chama. Vamos facilitar o trabalho, hein, pessoal. Chega de carregar a bomba nas costas. Aí, Piquinho. Olha que sereninho fino que joga, pessoal. Ó, o ombro do drone tá ali, ó. Chama. Até 4 e 5 tem ali, ó. Olha lá, ó. Vai ficar toque agora, tá? Toque, toque. Aí. Ó, ó. Vai aí, pessoal. Vai vendo. Ô, Michel, e agora? Agora a gente vai tá demonstrando o resto da cobertura que você precisa, que é na lança, se tiver necessidade. Então a gente vai tá demonstrando na lança como funciona o enrolador de mangueira. Eu vou tá subindo e regulando, o nosso parceiro vai manusear aqui. Começou a brincadeira, hein, pessoal. Olha aí, ó. A pressão, olha pra vocês verem. É, pessoal, muito fraco hoje. Olha aí. É um patricicente hoje, hein. É muito pesado, assim, ó? É. Tranquilo? Aí, pessoal, ó. Tá improvisado, hein. Aí. Olha o nosso cameraman aqui, pessoal, ó. Já se inscreve no canal dele, hein. Micros Manuel. Chama, ó. Responsável pela tomagem aérea, hein. Aqui. Aí fica brava. Chama. Faz assim. Facilidade pra enrolar, Michel? Aqui é macio, né? Não tem esforço, não. Nem soando eu tô, ó. Até o menino dá pra fazer isso aí? Ah, uma criança aí, tranquilo. Toca aqui. Olha aí, pessoal. Olha o que você vê que facilidade. Aí, aqui já é no rolamento, hein? Tudo rolamento. Tem uma aula enraçada. Top. Ô, Michel, aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. E, pessoal, mais uma parceria fechada aí. E que Deus abençoe essa parceria por muitos anos, né? Se Deus quiser, vai dar muito certo. E foi um dia, uma tarde, um dia top esse material do Poverizador. Essa parceria nossa aí no canal do Jefferson. E vai, com certeza, ser pra muitos anos. E só evoluir. Só evoluir. E o tempo todo em melhoria, né? O tempo todo tentando melhorar. Melhorando. E a gente tá aí preocupado com o produtor. Querem facilitar a vida, aumento de produção. Qualidade de vida também pro produtor, entendeu? Então, a gente tá sempre buscando tecnologia. E equipamento pra gente proporcionar isso pros clientes, entendeu? E vamos fazer o máximo pra toda novidade a gente tá lançando aqui. E mostrando pro pessoal. Ô, Michel, aí pras pessoas que estão acompanhando aqui e não sabem. Você também, você já mexe com o café, né? Você trabalhou a vida inteira com o café. Igual seus pais têm café. Acaba, tipo assim, você vendo muita dificuldade que os produtores passam. Que tem muita dificuldade que os caras passam. E você tem que arrumar uma solução pra isso. E isso aqui veio pra isso, né? É, isso aqui veio pra isso. É, igual você falou, a minha família toda é do café. Então, assim, o que eu tô mostrando aqui, mas o Jeffs no canal, é justamente a prática nossa no dia a dia. Então, a gente tá aqui demonstrando um produto que funciona e que foi testado no próprio serviço da gente. Então, assim, é uma coisa que veio pra dar certo, pra facilitar e já tá no mercado e vai só melhorar cada dia mais. Aqui, mas brigadão mesmo. Que Deus continue abençoando. E pessoal, ó. O contato tá na descrição do vídeo e nos comentários fixados. É só você estar mandando mensagem. Que você vai estar ajudando muito o canal também. Já deixa o like, se inscreve também. E bora pra cima. Bora pra mais conteúdo. Chama! Ô, Michel, aí tá pra acontecer também uma feira, né? Aqui em Caratinga, né? É a feira FENASC que o Cicó proporciona. Então, vai ser lá no Icambi. TPC ali. Então, a gente vai estar com o stand lá. Com os preços diferenciados também pra feira. Então, quem tiver a oportunidade, passa lá pra tomar um cafezinho com a gente. Conhecer o stand. E ver os equipamentos e, quem sabe, fechar um bom negócio. Verdade. Ô, pessoal, e não esquece de falar, ó. Vim pelo canal do Jeffs que vai ter um desconto ainda mais diferenciado, né, Michel? Isso aí. Pelo canal do Jeffs vai ter um desconto melhor ainda. Ó, pessoal, bora pra cima. Valeu! Esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele forte like pra estar partificando ainda mais o nosso canal. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!